e no dia de hoje, dia 21 do 3 de 2021, temos ótimas promoções de passagens aéreas de todas as companhias aéreas, uma bomba de promoções. Temos promoções da Gol, da Latam e da Azul. Eu vou te passar todas essas informações, como você pode pegar esses descontos e tem passagem aqui a partir de R$ 206,00 ida e volta. Pessoal, o preço está maravilhoso e eu vou te mostrar como que funciona. Fica comigo nesse vídeo que você vai amar. Roda a vinheta! E se você ainda não é inscrito no canal do descontopassagensaéreas.com.br se inscreva agora, porque todos os dias eu estou aqui em tempo real te passando essas melhores promoções de passagens. Vale muito a pena, muito fácil, muito tranquilo você se inscrever para não perder nada, tá bom? Além disso, eu também tenho um curso completo online que é o Milheiro Profissional. É o segundo link na descrição do YouTube e eu vou te ensinar a acumular milhas da forma correta, ganhar uma renda extra no final do mês com isso. E vale muito a pena, você pode acumular milhas mesmo sem cartão de crédito. É muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Segundo link na descrição do YouTube, tá bom? Dito isso, a primeira coisa que você deve fazer todos os dias é acessar o meu site, que é o descontopassagensaéreas.com.br. É nesse site, pessoal, que eu coloco em tempo real todas essas promoções de passagens aéreas sem faltar nem um dia, tá? Todo dia tem passagem aérea com desconto legal e é só você ver pela data que com certeza você acha, sim, essas promoções com preço legal, tá bom? Então é só clicar nessa promoção aqui, que é a bomba de passagens aéreas. E eu já selecionei, compilei, já deixei tudo mastigadinho aqui pra você. São várias passagens aéreas com desconto e pra você ver isso tudo é só você clicar no primeiro link na descrição do YouTube. Basicamente nós temos passagens saindo de Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Recife, Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Belém, Manaus, São Luís, Navegantes, Cuiabá, Goiânia e João Pessoa. Todos saindo aí com preço excelente. Se você analisar aí, sai na faixa de R$200, R$200 e poucos reais no máximo, ida e volta. Nunca foi tão fácil, nunca foi tão tranquilo comprar passagens aéreas. No momento atual, poucas pessoas se interessam pela compra de passagens aéreas. Recomendo, inclusive, que você faça essas compras lá pra voar, né? No caso, você pode fazer a compra hoje sem problema nenhum, tá? Mas pra voar, eu recomendo lá pra julho, agosto, pra não ter problema, tá? Em relação ao momento atual que a gente tá vivendo. Atualmente, agora em março, abril, algumas passagens estão sim tendo remarcações, principalmente as da Gol, tá? Realmente, os voos não foram todos cancelados, alguns que tiveram alteração no horário do voo, na quantidade e tudo mais, tá bom? Então, fique esperto em relação a isso, tente viajar mais pra frente pra não ter problema em relação a esses cancelamentos e remarcação. Que, na verdade, é bem tranquilo também, você consegue remarcar sem taxas, sem problema nenhum. As companhias aéreas, todas elas estão com essa flexibilidade nesses dias, tá? Então, você pode ficar tranquilo de qualquer forma, você vai comprar uma passagem aérea e, mesmo assim, se tiver algum tipo de problema, você consegue remarcar de qualquer forma, tá bom? Pessoal, vou deixar o link aí pra vocês, é só você clicar no clique aqui, que você vai ser redirecionado pra página da Viajanet, um bom site, pra fazer buscas de passagens aéreas, no caso aí, sem problemas, tá? Não recomendo que você faça a compra por aqui, isso aqui mesmo é só pra você, de fato, olhar essas passagens aéreas, ver os preços e tudo mais, tá bom? Não recomendo porque, realmente, se você for comprar passagens aéreas, compre no site oficial da Companhia Aérea pra não ter erro, tá bom? Outra coisa bem legal aqui no site, tá na descrição do YouTube também, é que você pode participar na nossa comunidade do Desconto Passagens Aéreas, que é um fórum de viagens, onde você pode conversar com outras pessoas, relatar viagens e, claro, falar com a nossa equipe também, tirar dúvidas, enfim, o que você quiser, tá bom? Muito obrigado por tudo, um mega abraço pra você e a gente se vê amanhã, beleza? Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho